para a gente poder sair com a classificação e chegar na tonçanha da final falando que o jogo deles é muito difícil e o resultado é bom como melhorar, como fazer diferente em casa para sair com a classificação não sei se é melhorar a palavra mas a gente fez um grande jogo em alguns momentos você tem que ser cirúrgico a gente até poderia acabar ao primeiro tempo ganhando o jogo então saber os espaços que eles deixam saber aproveitar para poder marcar o gol e poder ser classificado que é o que a gente quer, chegar na final quando acontece o pênalti como foi essa conversa que não dá para ver de fora do técnico para dentro de campo na verdade quando deu a possibilidade do pênalti eu já fui chamando um a um vamos continuar igual, não vai mudar nada como se tivesse 0 a 0 se ele der o pênalti, eles fizeram o gol de pênalti vai ficar igual às vezes você toma o gol no início isso aí muda tudo, quer mudar tudo tudo que a gente programou então eu falei, continua igual vamos jogar e a gente acabou tomando o gol depois buscou o empate voltamos, tomamos outro gol e buscamos o empate então é uma autoridade grande da equipe Renato, por gentileza antes do gol, minutos antes Vitor Pereira te chama na beira do gramado e te faz algum gesto talvez para mudar o posicionamento enfim, a gente teve uma leitura da área de imprensa isso aconteceu naturalmente então você e o Yuri ou já foi um bate-papo que o Vitor Pereira te chamou falou, pode pintar por aqui inverte com o Yuri que pode dar louco na verdade a gente mudou do 4-1, 4-1, 4-2, 3-1 já que os meias ficam flutuando nas quatro volantes então você já ficar com dois volantes fixos também te dá um pouco mais de sustentação e eu encostei como um segundo atacante um pouco mais próximo do Yuri até porque ele estava um pouco isolado então eu encostei acabou saindo o gol e um passe lindo que ele deu então eu fico feliz mas como eu falei não tem nada resolvido está 0x0 e vamos tentar buscar a classificação dentro de casa eu encontrei lá em Fortaleza de voltar a Maracanã o lugar que você viveu desde a infância e fazer um gol eu queria te falar o seu sentimento de estar aqui perto da sua casa de onde você foi criado a Maracanã é um lugar especial para mim como eu falei contigo lá eu saí da arquibancada para o campo onde eu conquistei o Ouro Olímpico em um grande momento da minha vida então poder voltar hoje marcar um gol num jogo decisivo poder ajudar o Corinthians então é um lugar especial mas agora vou para outro lugar mais que especial que é a Arena e lá a gente tem que ir buscar a classificação e aí o o o o o o o E aí